Desejo estar em um lugar muito perto do meu Redentor Ali eu posso descansar por seu amparo e seu amor ninguém me poderá tirar a paz que frui o coração Jesus do dozo vai me dar a mais segura proteção foi perto do meu Salvador seguro abrigo encontrarei me guardarão do tentador assim assim eu nada temerei de tristeza nem temor terei estando perto de Jesus de Deus envolto sempre me verei com o seu fulgor em sua luz muito perto muito perto do meu sedentor segura segura abrigo encontrarei me guardarão guardará do tentador assim eu nada temerei terei 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 terei